Muito bem, galera. Eu estou 100%, Lucas Inocente, recém fiz a primeira dose da vacina, mas estou bem, o próximo, mais próximo da segunda dose do que não estar vacinado, do que eu. É um baita, eu acredito. Show de bola, o importante é estar imunizado, o importante é 50% imunizado, né? Eu também não estou 100%, também não estou aí 100% da saúde, mas estamos aí, Gui. Muito bom. E eu estou de boa. Bem animado, estamos bem animados, Gui, para te receber aqui, trocar essa ideia. Está tudo contigo, só para deixar claro, assim, a animação tem que estar... Tá bom, vamos fazer um fantasia aqui, ó. É, não, o que a gente estava pensando aqui, ó, a gente já gravamos a primeira temporada do Empresa Mínima Viável, fizemos aí um total de seis episódios aí, estamos publicando para a galera aí, a cada quinzena está saindo um episódio e tal. E aí, a gente tem feito nossos papos toda terça-feira e rolou essa coisa. E, cara, vamos trocar essa ideia, né, sobre o projeto, sobre, né, dessa história de lançar o projeto e a modelagem da temporada 1, roteiros, desafios. E acho que aqui, eu fiz uma entrevista com o Gui, Lucas, faz talvez uns seis meses, eu acho, falando um pouco sobre produção de podcast. E na última conversa nossa, semana passada, eu estava comentando com o Gui dos efeitos que ele tem causado no meu processo de produção de conteúdo, né. Então, eu preparei um vídeo na terça, eu lanço vídeos na quinta, terça-feira eu estava com o vídeo gravado, isso é um absurdo, entendeu? Como assim não foi tudo no mesmo dia? Como assim? Então, são coisas que começam a entrar, e eu sou muito baseado na prática, né, meu processo é muito do fazer, e aí eu vou me percebendo, vou encontrando os padrões, e aí que eu vou evoluindo. E eu, talvez, agora eu teria mais preparado para fazer aquele papo contigo de seis meses atrás, né, eu sabia que eu não sabia fazer um podcast, e depois de trabalhar contigo eu tenho certeza que eu não sabia fazer um podcast. E é legal isso, é legal a gente poder viver esse nosso processo, né. E eu acho que eu queria retomar aqui, Lucas, para a gente trazer o Gui para a conversa, do nosso pré-episódio piloto e episódio piloto, eu acho que a gente podia começar por isso, e depois a gente traz o Gui para o jogo aqui. Maneiro, maneiro. Só para dar um mais um aí, né, meus 20 centavos aí, o Gui também está mudando o jeito que eu faço o conteúdo, né. Eu achava que fazer podcast era dar play, sair falando, aí vem o Gui e explica, não, tem que ter roteiro, tem que fazer tudo bonitinho, tem que ter um início, tem que ter um fim. Então, até no meu próprio podcast pessoal, né, que eu comecei a fazer também nessa pilha aí do Empresa Mínima Viável, então também acabou mudando o jeito que eu vejo a construção do todo, né. E eu acho que esse episódio piloto que a gente fez, né, é a demonstração da diferença entre ter as coisas organizadas, né, pensadas e tal, desse jeito, podcasta, e não ter, né. Mas o que que tu chama de pré-piloto, pré-episódio? É, eu acho que o pré-piloto era essa coisa do vamos fazer o projeto Empresa Mínima Viável, nós tínhamos uma, nós tínhamos alguns conceitos, coisas que a gente acreditava, né, e eu acho que uma coisa que foi legal foi que muito, até do próprio site, até do jeito que a gente descreveu, do jeito como a gente começou a modelar o próprio Media Kit, por exemplo, ele foi sendo também dentro das descobertas, né, a gente faz um episódio falando sobre o Elevator Pit, e a gente, puxa, vamos montar o Elevator Pit do nosso, né, vamos fazer o belo Walk the Talk, né, e eu acho que tem vários insights, assim, que a gente foi produzindo e também trazendo pro dia-a-dia do projeto, que foram sendo descobertos na modelagem dos episódios, e eu queria, talvez, olhando o pré, talvez isso, Lucas, tu tentar pensar o que a gente sabia, antes da gente gravar o piloto, e depois eu queria trazer o Gui pra conversa de como a gente começou a modelar a temporada, né, e os caminhos que a gente foi jogando, assim. Tanto que o Empresa Mínima Viável, ele vem do Davison à Produção, e a gente tava, na verdade, até pensando o que fazer pós, né, então a gente tava nessas semanas conversando, nesses pontos semanais, esses encontros semanais, tentando achar ali o que fazer, e o próprio nome, Empresa Mínima Viável, veio de um conteúdo de dentro do Davison à Produção, que aí tu falou, não, pô, acho que esse nome é legal, vamos ver, aí não tinha nada na internet falando sobre isso, né, até tinha em inglês, um artigo lá, longe, assim, mas, bom, acho que aí é o nome, então ali, a partir desse nome, começamos a fazer uma, a destrinchar o que era, né, e eu acho que até no próprio episódio piloto, eu acho engraçado que eu começo falando ali, Dani, estamos ao vivo, mas ao vivo pra quem? Então, acho que essa construção foi, ela ainda tá sendo, né, então, tipo, semana passada nós tivemos aí algumas reuniões, né, que acabaram até mudando o que a gente tá pensando pra segunda temporada já, então essa construção, ela vem vindo, tipo, vendo o que tá acontecendo e pensando no próximo passo a partir do que tá acontecendo, então a gente começou o primeiro episódio ali, vamos fazer, vamos ver como a gente se sente fazendo, vamos trocar essa ideia, e ali surgiu depois, tá, meu, ficou legal, vamos, vamos fazer, vamos fazer legal isso aqui, vamos fazer, vamos fazer maneiro. E eu acho que a chamada do Gui foi muito, tá, Gui, chega aí e faz tua mágica, é, faz teus lances aí, eu lembro muito da gente trazendo o Gui pra, pra conversar, assim, e tipo, tá, e aí, como é que vocês tão pensando, meu, é, diz aí, é, tipo, cruzão, né, cara, né, e tipo, vamos contínuo, não vamos, porque, e aí tem, aí, aí começa o lance das restrições, né, Lucas, também, que eu acho que é legal da gente trazer, a gente tinha, tinha algum tipo de limitação com o Gui, em relação a um número de episódios, né, então, depois disso, nós tínhamos que ter outro acordo financeiro pra, pra trabalhar, e eu falei assim, beleza, temos uma restrição, vamos brincar com ela, vamos organizar até onde que a gente vai aqui, né, ou como é que a gente organiza, e aí depois começou o jogo do até onde vai a temporada, quais são os limites que elas vão, vão rodar, o que que elas vão deixar de fazer, e acho que isso é uma coisinha legal também, de contar, assim, do teu processo com a gente, e que eu acho que aqui colabora, pra quem estiver pensando em começar a organizar um projeto desses, um pouco desse caminho que a gente percorreu, eu achei meio padronizável, vamos chamar assim, como uma das estratégias pra, né, imagino eu, Lucas, se a gente fosse fazer um outro projeto, mais ou menos, eu tentaria seguir mais ou menos a mesma ordem, sabe? Com certeza. A gente já descobriu o nosso terça e sexta como... Aham, porque o da visão à produção também... O processinho, né? O processinho. Sim, nas terças e sextas é quando a gente se encontrava pra falar do da visão à produção, da escrita do livro, que a gente ia fazendo os checkpoints, né, e alinhando o que que a gente ia escrever de artigo pra próxima semana e tal, então, nas terças e nas sextas, pós-trabalho, esse era o nosso espaço, e aí virou o espaço do... o que vamos fazer, daí agora virou o espaço do empresa mínima viável. Mas o trabalho com as restrições a gente continua fazendo, né, então, tipo, a gente queria fazer com que fosse nossa equipe, né, tipo, a gente trabalhasse, não ficasse contratando pessoas de fora, né, então, tipo, teria que ter uma restrição. Essa é uma restrição, a quantidade de episódios, como tu falou, uma restrição, então, tipo, o logotipo também foi o que fiz, então, ali já vem uma restrição, tá, vamos se virar com o que a gente sabe, com os nossos conhecimentos, as capas também, né, essa parte de design, aí até fiz um... uma história do porquê as cores, né, do porquê essas coisas, assim, que vinha relacionada... Ó, ficou um manual profissional, cara, uma ideia visual profissa. Manual da marca, né? É, tipo isso, assim. É, tipo isso, assim. Completo. E também até a questão da limitação, né, que a gente queria fazer 15 minutos, só que aí o Gui falou não. Aí começa... Aí começa a entrar o Gui com a visão dele de tempo, de organização de... de blocos, né, de sessão. Essas restrições, eu acho maneiras. Até o próximo projeto aí que vai rolar, né, Dani, já dando um spoiler, também já estamos com restrições, já estamos pensando em restrições ali, então, é MVPs, entregas pequenas, né, essa parada. Ah, o que eu mais gostei, assim, do início desse trabalho, é... Todo início é o mais difícil, né, gurizada? É tipo... É sempre mais difícil iniciar. E isso você sabe dizer melhor que eu, assim. Isso é pra qualquer projeto. O início é sempre mais difícil. Então, quando... A gente começou a conversar e tal, e vocês disseram assim, dizem, ó, meu, se vira aí. Vamos ver o que a gente consegue e tal. Essa é a parte que a gente começou a planejar ele, né? E a gente começou a fazer esse planejamento e foi quando começou a ficar mais claro até onde a gente conseguia ir só em três, né? E eu acho que aí também entra as restrições que vocês falaram, tipo, ó, nós estamos em três até onde a gente consegue ir. E aí a gente, a partir daí, começou a botar dentro da nossa realidade de produção. Tipo, claro... E algumas coisas, né, Gui? Tipo, o lance da... Tipo, o piloto foi gravado aqui. Então, a gente usou o StreamYard pra fazer a gravação. Ele foi no formato de live e tal. Então, se desse alguma manhaca na nossa internet, ela ia estar reproduzida no episódio. E quando a gente começou a trabalhar, a gente já trocou a ferramenta, né? Então, eu tinha... Eu tinha ouvido sobre o Zencaster num livro do Tim Ferriss, falando sobre... O livro falava de tudo, né? Desde a alimentação da pessoa e falava sobre ferramentas pra fazer um podcast. Era o livro... Tools of Titans, o nome do livro. Uma figura. E aí, lá falava do Zencast. Eu falei... Aí eu lembro que eu mandei pro Luca o Luca isso aqui, meu. Sim! Eu lembro que eu peguei no celular. Eu nunca vejo nada do celular, assim. Mas eu lembro que eu olhei no celular. Tá, vou ver o que o Dani mandou. Eu vi o exemplo. Nossa, é isso que a gente precisa, sabe? Tipo, tava o exemplo do podcast das pessoas, assim. É, porque ele grava as trilhas localmente. Então, mesmo que a tua internet picote, alguém caia, ele tá gravando local ali o que ele tá gravando. E aí, depois, quem tá... Quem tá conduzindo a gravação do episódio, né? Acho que no segundo fui eu. Não, no primeiro fui eu. E depois o Gui começou fazendo... Depois eu comecei. É. Então, a gente conseguia concentrar todas as trilhas. No primeiro, a gente fez vídeo e áudio, né? Sim, é a bosta. E depois a gente fez aquilo. E depois a gente disse... Não, 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 não. Cara, é só áudio. Só grava. A gente até botava o vídeo na tela pra gente poder se enxergar enquanto tava falando. Mas ele gravava só o áudio. E eu acho que isso é legal de contar, assim, Gui. Como é que tu ia montando com a gente a estrutura de episódios. Isso é uma coisa que eu acho que é legal também. Eu lembro que eu fiz um... Depois que eu tive aquela conversa contigo, acho que foi. Eu tinha feito um episódio que eu tinha gravado um monte de coisa picotada e tal e tudo mais. E eu achava que tava indo pra algum lugar. Sim. E aí depois eu fui ver com essa nossa estrutura que... Não, cara. É mais simples. Punch inicial. Conta um pouquinho desse jogo que a gente foi fazendo. Basicamente, a gente... Eu levei, inclusive, até algum tempo pra poder entender o conceito do podcast, do EMV, né? Levamos algumas reuniões pra fazer isso realmente ficar bem claro. E, na verdade, o que eu trouxe foi basicamente uma estrutura básica de programa de rádio. Não tem muito mistério. Porque a minha escola é o rádio, né? Eu aprendi a fazer conteúdo em áudio na rádio. Então, o que eu trouxe foi tipo... Cara, olha só. E também por um pouco de experiência própria. Porque eu simplesmente detesto o podcast que fica uma hora e meia falando da mesma coisa. Sabe? É muito chato. Na minha percepção como consumidor... Nossa, é entediante, sabe? E eu trouxe pra vocês essa ideia. Tipo, pô, vamos fazer o seguinte. Vamos gravar em blocos. Vamos criar blocos no roteiro. E aí, esses blocos têm que se conversarem pra gerar uma transformação na pessoa ouvinte depois. O que é essa transformação? Pô, pode ser entretenimento. Pode ser um novo aprendizado. Pode ser um novo pensamento. Colocou um novo pensamento. Um ponto de vista pra pessoa. Enfim, tem que gerar algum valor. A gente fala bastante sobre isso nas nossas gravações, né? Gerar valor pra pessoa. Então, e esse valor daí varia, enfim, de várias formas mesmo. Às vezes é um conteúdo acionável, né? Tipo assim, o que ela consegue dali aplicar pra ideia ou refletir sobre um projeto atual. A gente sempre tinha essa... Isso. Nos dois blocos tinha um pouco dessa pegada, né? Exatamente. E meio que ir preparando o terreno pra depois a pessoa poder ir pra um grau de detalhamento, né? Então, olha só. Os dois blocos têm essa pegada. Então, a pessoa tem uma transformação ao fim do primeiro bloco. E tem uma transformação ao fim do segundo. E tem uma outra transformação ao fim do episódio. Ou seja, são três transformações. Então, olha como isso é rico. Como esse conteúdo é rico. E esse foi, inclusive, um dos maiores feedbacks positivos que nós tivemos. Quando nós começamos a lançar e pedir feedback dos ouvintes. É tipo, cara, olha que interessante. Eu consigo aplicar isso aqui. Eu consigo aplicar o que vocês falaram no podcast. Saca? E, pra não ficar aquela coisa monótona, a gente tem o break. E o break comercial, como a gente não precisa respeitar a grade de programação. Isso é a melhor coisa do mundo. O break comercial é usado pra vender coisas de vocês. E tá tudo bem. Não tem coisa mais lógica que isso. Então, você coloca um break comercial no meio dos blocos. Você dá aquela quebrada de conteúdo. Consegue dar um respiro pra pessoa que tá ouvindo. Ao invés de ficar naquele conteúdo um atrás do outro. E aí você consegue ainda vender o da visão à produção. Você consegue fazer um comercial da campanha de financiamento do Dani. Pra falar do outro, do podcast pessoal do Lucas. Pra falar da Rádio Trama. Então, sabe? Então, tipo, são oportunidades que, inclusive, tu consegue depois vender isso pra anunciantes. Pra patrocinadores. Então, você já cria uma estrutura onde tá tudo muito certinho. Conteúdo, bloco 1, conteúdo X. Bloco 2, conteúdo Y. No meio, dinheiro. Tá. Tá aí. E a gente... E isso tudo é uma hipótese, né? Porque a gente não sabe se a gente vai conseguir monetizar o podcast. Ou de que jeito a gente vai conseguir monetizar o podcast. Então, a gente tem colocado esses exemplos de entradas, de propagandas. Inclusive, usando a habilidade de locução do Gui pra fazer os lances ali. Ou montando uma trilha em cima das coisas que a gente faz. Mas são formas da gente experimentar. E daqui a pouco a gente vai chegar à conclusão que, cara, a gente vai ter que fazer um esquema mais ligado realmente com a comunidade. Daqui a pouco, por exemplo, o Tim Ferriss, uma época, ele não tinha mais patrocínio no podcast. Ele tinha uma grana lá, um Paypal, que tu botava uma grana lá pra ele. E ele parou e falou, durou dois episódios. E aí ele falou assim, é, pô meu, não gostei. Tô devolvendo dinheiro pra todo mundo. E, tipo, tô voltando a botar propaganda aqui porque, tipo, não ficou legal pra mim. E tudo certo, entendeu? Os minimalistas lá, por exemplo, eles acabam usando o esquema do Patreon pra fazer. Então, o Patreon, bem dizer, suporta a estrutura que eles têm que fazer pra rodar o podcast. Ou o próprio YouTube, de repente, gera o que tem que gerar pro podcast deles. E eles acabam tendo uma entrega de um podcast privado. Então, cada estrutura, né, de funcionamento, assim. E, cara, eu nem o Luga somos youtubers ou coisa do tipo, assim, que a gente consiga criar audiência pro podcast só por dizer que, ah, o Daniel tá ali, né, tipo, não. Então, mas é um processo que a gente não tá pelo jogo de ser rápido. E a gente nem tá pelo jogo do tipo, assim, isso aqui tem que dar certo ou a gente vai parar? Não, a gente vai fazer. Porque a gente acredita que essa informação tem que estar disponível pra quem estiver modelando um projeto, entendeu? Então, tem uma parada de ego ou de egoísmo, eu diria aqui, muito forte, Lucas. Você concorda com isso? Cara, a gente tá fazendo o que a gente quer. Começa por aí. E depois a gente vai ver se a gente consegue ter suporte pra conseguir fazer isso do jeito mais fácil. Mas, né, e o Lucas já tá ali olhando o saquinho das moedas pra ver como é que a gente vai fazer pra girar. Cara, se não for, a gente vai ter que achar outras fontes de receita pra poder fazer o podcast acontecer. Então, tudo isso tá junto, né? E tudo são hipóteses. Dentro de uma... Tipo assim, a gente gravou seis episódios, a gente tá lançando eles quesanualmente, a cada quinzena a gente vai mudando expectativas, criando expectativas, aparece alguém pra falar com a gente que não tinha aparecido antes e a gente vai ganhando aprendizados. Essa tem sido a parte mais interessante, assim, porque no início, lembra que a gente tinha pensado em lançamento semanal. É, foi. Inclusive, eu bati nessa tecla algumas vezes, né? Eu fui um dos grandes defensores dessa... Acho que o único. Eu acho que... Eu acho que tu acreditava mais na gente do que a gente. Mas... Eu acho que o lance que a gente tem, assim, a gente gravou seis episódios em seis semanas, a gente começou a publicar depois que nós távamos no terceiro ou no quarto, não lembro mais. A gente gravou o terceiro... Foi o... Não, a gente gravou o quarto e publicou o primeiro. E aí a gente foi fazendo. Então, a gente já conseguiu fazer o quatro, o cinco e o seis com algum feedback das coisas que vieram. Então, já teve coisas positivas em relação a isso. A gente ainda tem a oportunidade de mexer no break do episódio quatro, cinco, seis, aparecer alguém querendo patrocinar a gente. Então, tem várias coisinhas que a gente consegue ainda ter uma disponibilidade de brincar. E é um pouco desse efeito que eu trouxe no início. Quer dizer, existem três conteúdos prontos para serem lançados aqui ao longo de seis semanas. E eu acho que isso, pra mim, foi um dos grandes aprendizados dessa primeira temporada. Foi isso, sabe? De estar nesse movimento de planejamento, de cadência. Mas também a gente acabou criando uma... Como é que eu vou chamar? Não é previsibilidade. A gente criou uma... A gente criou uma calma. É... A gente achou esse estoque mínimo em relação aos três episódios. A gente criou um estoque mínimo ali pra trabalhar. E a gente sabia que... Tanto que aconteceu. Teve semana que a gente não conseguiu gravar. A gente gravou na outra. Não tinha problema. Porque a gente tinha os episódios ali pra fazer o movimento, né? É o bem que faz uma gaveta, né? Isso a gente chama de gavetinha, gaveta. Que foi o que tu trouxe também, né? Tu falou pra gente... Ah, vamos gravar esses três e tal. E o... Na verdade, até a escolha de fazer quinzenal acabou sendo porque... Tá, beleza. Nós temos só seis episódios. Se a gente fazê-lo semanal, a gente vai queimar em um mês e meio. Em um mês e meio, tipo, é correria. Tipo, não é o nosso projeto principal, né? Se fosse projeto principal, talvez, beleza. Vamos fazer semanal e vamos correr atrás de patrocínio. E vamos falar com as pessoas. Vamos divulgar todo dia. E vamos... Né? Mas como não é o projeto principal... E a gente tem essa limitação de quantidade de episódios. Então, vamos estender o máximo possível. Né? Outra coisa também que foi uma escolha nossa... Por causa dessa limitação de episódios e até porque a gente quer continuar fazendo e tal. E não sabe quando que vai ser a segunda temporada. A ideia era fazer episódios atemporais. Né? Então, tipo, não importa em que momento da tua vida ou que momento tu vai ouvir os episódios. Eles vão fazer sentido pra ti. Não, a gente não vai... Não tá falando... Ah, agora empreendimento é cringe. A gente não tá falando sobre coisas do momento, sabe? Tipo, a gente tá trazendo materiais atemporais mesmo. E uma outra coisa também que foi uma escolha nossa de não usar... Bait... Link bait... Click bait. Não usar títulos de click bait. Porque a gente quer que entre pessoas que realmente estão interessadas... Né? Em entender aquilo. Né? Tipo, não é o máximo de views. Tanto que as views não é a nossa meta principal. Nossa meta principal são pessoas na comunidade conversando com a gente. Nosso grupo do Telegram. Então... E até as próprias... Os próprios títulos serem formatos de pergunta. E não de respostas. Porque a gente não tá aqui pra trazer as respostas. A gente tá aqui pra trazer as perguntas. Pra ajudar as pessoas a modelar a ideia inicialmente. Então a gente não tá nem falando de... De tirar a ideia do papel ainda, né? A gente tá falando de colocar a ideia no papel. Que era a ideia da primeira temporada. Então tu fecha a primeira temporada sabendo fazer a colocada, né? Sabendo colocar a tua ideia no papel. Pra daí na segunda temporada tu começar a rodar ela, né? E tirá-la do papel. Então são... E isso que é legal do pensamento de hipótese que a gente vem falando. Porque se a gente não para pra pensar que a gente tem poucos episódios. Que a gente tem pouco dinheiro pra fazer o rolê. Que a gente tem essas limitações que a gente colocou. A gente toma as escolhas que vão nos fazer acelerar o processo. E não colocar os pés no chão pra entender o que tá acontecendo antes, né? Então é... Tudo nasce do princípio de... Mano, vamos fazer as coisas que a gente... Tipo, vamos fazer as coisas com esse pensamento de hipótese. A gente não sabe o que vai acontecer. A gente não tem certeza do que vai acontecer. Então é os princípios que são importantes. Excelente. Excelente. Uma outra curiosidade também foi quando a gente tava tentando organizar a modelagem. A gente vai fazer uma conversa sobre isso. O Lucas mais específico. Mas eu queria que tu comentasse um pouquinho dos ferramentais, né? Ou como a gente brincava assim. O Lucas é o que ajudava a gente a se organizar, né? Ou a padronizar as coisas, né? Então a gente... Eu queria que tu comentasse um pouquinho do uso do Notion. Foi a ferramenta que a gente usou pra brincar na colaboração, né? Que a gente foi construindo. Muito do movimento era organizado assíncrono. A gente ia botando as ideias do que eu poderia falar nos episódios e tal. Queria que tu comentasse um pouquinho ali de como é que foi estruturado, assim, o book. Sim. O legal de usar o Notion é que o Notion acaba sendo uma mistura de Google Docs com Wiki do time. Com calendário. Tu pode ter calendário também. Tu pode ter Kanban. Tu pode ter tudo list ali dentro. Então acaba sendo um Asana com um Trello com tudo junto ali. Claro, ele acaba sendo meio que um pato, né? Talvez porque tu não vai conseguir fazer comentários ali tão bem e tal. Como seria num Trello, esse tipo de coisa. Mas ele funciona. Então a estrutura inicial foi no Notion. Porque primeiro a gente estava até pensando, né, Dani? De compartilhar o Notion com as pessoas. É isso aí. Lembrei agora. A gente queria compartilhar o Notion com as pessoas. Pra que as pessoas lessem o conteúdo que a gente colocasse. O Notion foi seu blog. O Notion foi virar o site. A gente estava vendo... Aí a cabeça de programador conversando. A gente estava vendo o plugin do Vercell pra pegar do Notion e fazer gerar página. Enfim, a gente foi longe. O Gui acompanhou alguma dessas conversas. Nós disse, cara, menos. 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 A gente foi colocando restrições, né, pras coisas. Tipo, ah, vamos fazer uma comunidade usando a ferramenta tal. Grupo no Telegram. Faz um canalzinho no Telegram. Vamos começar com ele. Vamos começar a brincar com isso. Então, às vezes, são coisinhas que a gente foi organizando. Um modo de trabalho. E isso foi interessante. Outra coisa que eu me lembrei também foi da conversa sobre os episódios. Que meio que a gente brincou com a jornada do herói, né? Então, a gente foi fazendo as brincadeiras de receber o chamado. Aceitar o desafio. E ao final dessa primeira temporada, o herói está dentro da caverna. Ele vai estar querendo sair agora pro mundo. Pra desbravar, assim. E foi um pensamento interessante, nossa. Assim, de... A gente ajuda... Na primeira temporada, a gente ajuda a pessoa a organizar a ideia dela. E conforme a gente vai caminhando pro final da temporada, a gente vai dizendo... Vai, vai executar. Vai testar esse troço para ir em pé. E... Depois da segunda temporada, a gente entra nos conceitos do que a gente chama de empresa mínima viável, né? De que... Como é que tu gerencia? Como é que tu cuida de operação? Como é que tu organiza a equipe? E aí, enfim. Né? É uma coisa assim que, naturalmente, o empresa mínima viável, ele vai ser... A primeira temporada do empresa mínima viável, ele é realmente mais... É uma temporada mais reflexiva, mais teórica, né? Ainda que vocês ensinem ali algumas técnicas de como colocar essa ideia no papel, como documentar essa ideia. Existem técnicas que auxiliam isso, mas o grande cerne dela, ela é uma temporada reflexiva, né? Ela é uma temporada teórica. A partir da segunda temporada, sim. Que aí sim, aí vai entrar, como tu disse, Dani, vai entrar projeto, vai entrar financeiro, vai entrar... Enfim, todos os processos. Aí sim, talvez... E agora, isso é só talvez, né? Uma suposição. É uma hipótese, né? É uma hipótese de que as pessoas, a pessoa ouvinte vai conseguir aplicar mais no seu dia a dia. Os ensinamentos que vão ser passados nos episódios, né? Porque o grande foco do empresa mínima viável são empreendedores e empreendedoras que já se deram mal, né? Basicamente, essa é a ideia de mais no seu processo. Nós não contamos histórias bonitas. Exatamente, exatamente. É empreendedorismo real para pessoas reais com a sua própria realidade, sabe? Com suas próprias dificuldades, restrições, como vocês falaram. Então, é completamente diferente de qualquer podcast de empreendedorismo de palco, que você vai chamar lá o cara que é muito grande, sei lá o que, no seu segmento, e olha só, se espelha nele. Não, caralho! Não tem como tu fazer isso. Não é verdade? É, é. Esse do se espelhar é perigosíssimo, né? É, demais, tá ligado? É muito perigoso. Então, tipo, cara, não se espelha em ninguém. Não se espelha em ninguém, basicamente é isso. Não se espelha em ninguém. Você tem o teu processo, a tua realidade. Vai seguindo esses passos, porque são esses passos, inclusive, no episódio 3 ou 4, não me lembro. Seguindo esses passos, você pode diminuir o risco de dar errado. Mas só diminui o risco. Sim, tu até fez um, aquele disclaimer de remédio, né? É, total, é verdade. Boa. E não sei, acho que é spoiler, acho que é spoiler, sim. Mas essa é a pegada, né? Fazer, ter essa visão de, cara, tu não é o Mark Zuckerberg, tu não é o... O Jeff Bezos, tá ligado? Mano, tu é mais parecido com a pessoa que tá, tipo, abrindo uma padaria, abrindo uma farmácia. Né? Microempreendedores, né? Pequenos empreendedores. É essa visão. E o jogo é diferente, não adianta. Tu não vai sair buscando patrocínio pra... Pro teu... Pro teu... Pro tua lancheria, digamos assim, né? É, total, é isso mesmo. Então, mas tu também pode usar o pensamento Lean, né? O sistema de produção, digamos assim, pra começar o teu pequeno negócio, né? Seja por encomendas, né? Seja por encomendas, seja... Uns amigos meus têm um projeto de bandeja, eles fazem bandejas personalizadas e tal, pra tabacarias, né? Produtos de tabacaria, cinzeiros também personalizados. Então, tipo, eles também têm esse lance de pensar Lean, né? Então, são pequenas empresas que não necessariamente vão ser startups, não vão ser unicórnios, mas tu pode utilizar dessas ferramentas, tu deve utilizar essas ferramentas pra diminuir o teu risco, né? Porque, como o Dani falou, a gente não dá nenhuma história de sucesso, a gente não Uhul, vai lá, você vai conseguir. Que nem o Mark Zuckerberg, tem que gritar três vezes, tomando banho frio na frente do espelho. Sabe, tipo, não, cara. Acordar cinco da manhã, ó, acordar cinco da manhã, fazer jejum intermitente, que mais, tomar banho frio, nada disso, entendeu? É tipo, sabe? Dez polichinelo, quatro estrelinhas. É o contrário disso, sabe? É tipo, dormir o suficiente, estudar o suficiente, ter as pessoas que tu precisa por perto, conhecer as pessoas, aprender a conhecer as pessoas, aprender as coisas, né? Eu acho que esse é o, é essa a mensagem que a gente tenta trazer. E saber que o normal é dar errado. É. E se preparar pra isso. Tem que estar preparado pra isso, pra dar errado. Então, tipo, vai, vai com vontade, mas não vai como se fosse a tua última chance, a tua última oportunidade. E se for a tua última oportunidade, a tua única chance, repensa. Tenta dividir essa oportunidade em duas, né? Ah, eu tenho só 10 mil reais, sei lá, 5 mil reais pra investir. Pô, investe 500. O que que tu consegue fazer com 500? Ah, mas aí eu vou divulgar pra mil pessoas no Instagram, só, por exemplo. Então, começa por mil. Olha a porcentagem de retorno desses mil, dessas mil pessoas. Aí, se der certo, tu escala um pouquinho e tal. Não dá a win, né? Eu acho que esse é o exemplo que a gente tenta falar. Mano, não dá a win. Não tem porquê. E o caso mais legal, o caso mais legal é que tudo isso que vocês falam nos episódios, as mesmas coisas são aplicadas no gerenciamento do podcast. Né? E só voltando agora ao primeiro tópico que o Dani falou, é exatamente a mesma coisa. Olha que interessante. Bom, trabalhar com restrições. Poxa, a gente consegue, de repente, patrocinar um post no LinkedIn ou no Instagram desse episódio, cara, poder, podemos, mas não vamos ainda. Segura um pouquinho. Vamos tentar fazer orgânico. Sabe? A gente poderia, se a gente juntasse dinheiro aqui de nós três, a gente conseguiria fazer uma puta de uma campanha, tá ligado? Tipo, dá pra fazer. Mas não é o foco agora. Como vocês disseram, é um projeto paralelo. Então, é ir com calma, aplicando essas técnicas, conhecendo principalmente nós mesmos. Principalmente nós mesmos, até onde a gente consegue ir, até onde a gente quer ir, até onde a gente tá disposto a ir, né? Então, tudo que é falado nos episódios é aplicado, as técnicas são aplicadas no gerenciamento do podcast. E, inclusive, eu uso o que vocês falam, eu aplico na minha empresa Rádio Trama, tá ligado? Então, assim, ao mesmo tempo que eu ajudo vocês, vocês me ajudam. Então, olha só que troca interessante. Total. Isso é muito positivo. Aqui teve, a Gabriela traz aqui uma questão que é bastante relevante, né? E eu acho, eu não sei se a gente conversou sobre isso, Lucas, alguma vez, mas... Todo projeto que eu começo, ele exige uma comunidade. Na verdade, eu não começo nenhum projeto. Se tiver um projeto que não tem uma comunidade envolvida com ele, nem chama. É mais ou menos assim que eu tenho operado. Eu comecei a notar isso como um padrão. Todos os movimentos que eu comecei a fazer, eles têm uma comunidade envolvida. Eles têm uma estrutura. E indo no extremo aqui, nessa questão da Gabriela, é tipo... O patrocínio, pra mim, é um detalhe. Agora, se a gente não conseguir formar uma comunidade, isso é meu problema. Entendeu? Não ter a comunidade é problema. E até assim, tipo, beleza, vamos fazer um post patrocinado. Pra quem? Como é que a gente vai filtrar lá no Facebook, no Instagram, Twitter, whatever, no LinkedIn, onde a gente fazia... Qual que é o perfil dessas pessoas? O que elas gostam? Sabe? Tipo, é muito... Até o Dani, esse insight eu até peguei de uma outra conversa que a gente teve aqui, Dani, com o Daniel Weiman. Que ele fala isso, que o mais difícil era saber onde estavam as pessoas que contratavam ele. Então, tipo... Porque, tipo assim, se a gente for pensar em comunidades, né? Comunidade de Node. Eu preciso contratar uma pessoa que sabe Node. Cara, eu vou lá no Meetup de Node, falo com as pessoas. Né? Ah, eu preciso pessoas de produto. Eu vou no Meetup de produto. Né? Daí, tipo... Quem são esses microempreendedores? Tipo, a gente vai no Sebrae, a gente tem que falar com o Sebrae. Sabe? Mas, tipo, também a gente tem um lance meio social, né? Que a gente não quer pessoas que estão ali só por ali, né? Por estar por ali, realmente pessoas que querem algo mais, né? Estão ali, talvez, projetos sociais, né? Coisas que tenham essa pegada, assim, também, né? De entender, de entender o... Enfim, entender o rolê que a gente está inserido socialmente, né? Então, quem são essas pessoas? Onde que elas estão, né? Então, não adianta a gente ter 10 mil views no primeiro episódio, segundo episódio. Mas é uma galera que, sabe? Não tem nada a ver com o que a gente quer, assim. Então, tipo, o que a gente quer atingir, que a gente acha que são as pessoas que precisam ter esse conhecimento mais, né? Não é, tipo, um startupeiro rico, né? Não, não é essa galera que a gente quer, sabe? A pergunta da Gabriela é muito interessante, porque o podcast é um formato muito rico para a criação de comunidade. É isso aí, Gabriela. Vamos junto, hein? Vou escutar você depois. É muito rico exatamente para isso, para criar comunidade, sabe? Ela é uma mídia feita para comunidades, porque ela é uma mídia de nicho. E isso é muito importante. É uma mídia de segmento, ela é segmentada. Então, quando você cria uma comunidade, você tem ali pessoas extremamente fiéis à mesma filosofia tua, ao mesmo modo de ver a vida, pontos de vista, enfim, que seja, para as pessoas que acreditam exatamente na mesma coisa que você acredita quando você faz os teus episódios. Então, são exatamente nessas pessoas que se foca, saca? E o podcast, ele é muito forte para criar esse tipo de comunidade mesmo. Quem ouve podcast, cara, vai ouvir todos os episódios. Quem ouve o teu podcast, vai ouvir todos os episódios. E assim, ó, ele vai maratonar. Você se torna uma parte importante na vida da pessoa, você como podcaster. E é bem isso que ela falou. É feito para criar comunidades. E aí, quando você cria a tua comunidade, aí sim, aí você pode ir atrás de patrocinador. Aí é interessante. Porque você chega para o patrocinador e diz, ó, minha comunidade tem tantas pessoas. E essas pessoas são assim, tem esse perfil. E eu tenho certeza que a tua marca se identifica muito bem com esse perfil. Olha como uma coisa vai levando a outra, saca? Então, quando a gente... Isso, na verdade, também é um indicador de sucesso que nós definimos para o Empresa Mínima Viável, né? É o número de pessoas na comunidade. Então, não é views, não é downloads, não é nada. É pessoas na comunidade. É, isso é importante. Ah, uma outra coisa que é relevante é o... Esse... Com quem que a gente quer conversar? Então, por exemplo, quando a gente começou a pensar onde divulgar o negócio, eu comentei com vocês. Bah, eu participo de uns grupos de empreendedor, mas não é ali. Eu não quero que aquela galera me escute, entendeu? Não é para eles que eu estou fazendo isso aqui. Então, na nossa frase lá no nosso pitch, a gente deixa muito claro, né? Com quem que a gente quer se posicionar, com quem que a gente quer estar andando junto. E eu vejo isso como muito relevante, sabe? A gente ter essa clareza de com quem que a gente quer se comunicar. Só o fato... O primeiro episódio, ele dá o tom. Se você é uma pessoa que espera que a sua vida seja uma carreira de três décadas, quatro décadas, trabalhando na mesma empresa, fazendo o mesmo trabalho, não é... Não é esse rolê que a gente está buscando, né? Quando eu falo para o Gui que ele tem habilidade para ter uma série de coisas, é capaz de fazer uma série de coisas, e ele pode escolher o que ele quer fazer mais. Então, do tipo assim, para ele, foi importantíssimo a gente não querer fazer. Queremos também publicar em vídeo, Gui. Daí, beleza, eu monto o audiograma e lançamos. Mas eu não vou editar vocês aqui, fazendo corte e tal, porque não é isso. E está tudo certo. Então, quando a gente começa a jogar com as restrições e o que cada um quer trazer, que habilidades cada pessoa quer trazer. Isso é uma coisa que é relevante, assim, né? Que a gente foi trazendo. Ah, tem que fazer o logo, não sei o que lá e tal. Back here. Toca para o Lucas. Já fiz alguma coisa, já mandei. E aí aparece o Lucas com uma nó da marca. Daí eu falei, opa. Me ralei. Vou ser designer para sempre do projeto. Não, ainda vem com a teoria. Tu lembra da teoria, Gui? Ele veio com um lance de lua e não sei o que. São as cores. São as cores. Eu falei assim, irmão. Porque a lua mexe na maré e tal. Jornada do herói e fases da lua. Isso é storytelling puro, né, meu? Então, exploraremos isso em outros momentos, com certeza, né? Porque eu acho que tem uma relevância. Porque muito do nosso demora em ficar modelando os episódios, era fazer os episódios rodarem na jornada do herói. Era fazer, ter aquela percepção de que a pessoa está tentando enfrentar os desafios dela e está tentando chegar na tal da caverna lá e tal. Mas depois, achar a poção mágica, que eu não sei se a gente vai achar essa poção mágica, sinceramente. Tipo assim, tu vai aprender a viver na dificuldade e achar as opções, né? Criar opções em cima das dificuldades. Então, acho que é muito desse lance que eu vejo, de como é que a gente opera a partir disso, né? Então, esse é um lance. Isso que tu colocou é muito legal, Dani. Porque a grande graça, acho que, desse projeto todo é que a gente meio que não sabe se vai dar certo. Nada. Quer ver uma pergunta que a gente não sabe responder? Quer uma pergunta que a gente não sabe responder? Gabriela mandou a resposta. Não, eu não sei. Aqui, ó. Além do Instagram, onde mais é interessante divulgar o podcast? Aí vem o lance que a gente escolheu. A gente escolheu não divulgar, Gabriela, em lugar nenhum, a não ser as plataformas de áudio e a comunidade e os nossos canais pessoais. É assim que a gente está começando a fazer o movimento. Porque, na mesma linha do papo anterior, quando a gente começou a ver assim, cara, fazer o post, fazer o card, fazer não sei o quê, fazer tal coisa. O publicado no YouTube, o audiograma, já é um troço assim, não tão natural. A gente... Só postar no site. Ah, esqueci. Botar o episódio no site, a gente já não quer fazer mais. A gente publica... Isso é interessante. Não, porque quando junta dois preguiçosos o programador junto, não tem, cara. Vai sair software, não tem jeito. Ó, Gabriela, eu que fico puxando eles, viu? Eu que fico puxando eles. É, muito louco. Mas tem um lance sim, Gabriela, que é esse jogo... Eu não gosto. Eu comecei agora mesmo. Porra, agora que eu me animei pra... Olha só, Lucas, como é que a vida é uma merda. Agora que eu me animei pra postar no Instagram... Vai lá agora, ó. Agora que eu me animei pra postar no Instagram, comecei a botar até pattern. Pattern, Lucas. Ele faz um zigue-zague assim, tu enxerga um zigue-zague no meu profile. O maldito do Instagram falou que quer ser TikTok. Eu não vou dançar. Eu não vou dançar, irmão. Não vai existir. Um videozinho vai ter que ter, Dani. Um vai ter que ter. Não tem como, entendeu? Não tem como. Eu fico vendo o lecão lá, que é a batera, e fica fazendo uns vídeos engraçados. Eu não consigo, cara. Eu sou mais próximo do baterista dos Stones, entendeu? Tocando, que parece que o cara tá em outra dimensão. E tá tudo nada que tá acontecendo. E o cara tá ali fazendo o lance dele. É muito louco isso. Então, eu me estresso muito. Eu me estresso muito, Gui, com esse lance de... Porque, vamos lá. Tu vai falar. Mas assim, não adianta divulgar, porque as pessoas não vêm. Porque as redes sociais não entregam. Não acaba com os sonhos das pessoas. Gabriela. Gabriela. Onde é que é mais... Bota a pergunta de novo dela pra mim, por favor. Que eu... Aqui, ó. Vou pegar jeitinho. Legal. Põe no ponto aí. Chama no ponto. Chama no ponto. Gabriela. Aonde que é mais interessante divulgar o teu podcast? Vou dar o zoom no Gui até. Vou até dar o zoom no Gui. Vai, Gui. Fala pra ela. Nossa senhora. Olha aí o importante. Olha. Ó, Gabriela. Onde é que é mais importante divulgar o teu podcast? Aí que entra, vou trazer de volta, a ideia da comunidade. Se você já tem uma comunidade feita pro teu podcast, já tá construída, ou tá construindo, enfim, onde você tem liberdade pra perguntar onde que essas pessoas estão mais. Pergunta pra elas. Pô, vocês usam mais Instagram? Vocês usam mais LinkedIn? Vocês usam mais YouTube? Vocês usam mais Facebook? Sabe? Então, pergunta pra essas pessoas, porque são essas pessoas que vão te dizer onde que tu tem que ir e quais decisões que você tem que tomar. Entende? Então, por isso que traz essa importância, ainda mais importante, né? De ter essa comunidade. Então, divulga o teu podcast onde essas pessoas estão. E, claro, cria essa comunidade, se você ainda não tem, cria essa comunidade onde você quiser. Um grupo no Facebook, um grupo no WhatsApp, um grupo no Telegram, um canal de divulgação no Telegram. Onde você achar melhor pra você gerenciar. Mas, claro, aí, trazendo isso que nós conversamos, dentro das tuas reais limitações e restrições, sabe? Quais braços temos que ter? Dois. Sabe? Dois. O que a gente precisa ter são dois braços. E um pra segurar o mouse e outro pra tocar no teclado, sabe? Na real, real, Gui, como é podcast, nem braço precisa. É, é isso. Tem isso também. A gente, né? Eu acho que tem... Mas esse é o lance da divulgação, cara, e das mídias. E eu fico pirando muito, assim, essa coisa de como é que a gente encontra esses canais. E até foi por isso que a gente escolheu não avançar, sabe? A gente não sabe onde é que a gente vai ressoar. A gente não sabe. Então, a gente foi no mínimo, no mínimo, no mínimo. Que a gente quer fortalecer a comunidade. Só que a gente já criou restrições, né? A gente tá montando uma comunidade. Então, a gente espera que as pessoas usem o Telegram. Que elas façam parte do negócio. Que acreditem que não vai ser mais um grupo que vai ficar empurrando produtos e propagandas pra elas. E vai gerar um conteúdo ali que vale a pena. Então, tem muita coisa que a gente joga contra, entendeu? Então, isso é pesado. É um lance pesado, assim, de como é que a gente se organiza pra fazer esse movimento, né? Então... E essa foi uma decisão nossa, em conjunto, né? Então, tudo o que a gente fala aqui também não é regra. Como a gente quebra todas as regras do empreendedorismo de palco, a gente também... É importante dizer que o que a gente tá fazendo aqui também não é regra. Porque cada caso é um caso. Cada conteúdo é um conteúdo. Cada host é um host. Cada pessoa é uma pessoa. Cada projeto é um projeto, sabe? Então, vocês... Eu enchi o saco de vocês no início. Mas vocês me convenceram. Ó, a gente não quer ter rede social por enquanto porque a gente não tem braço. Não tem como a gente conseguir abraçar isso ainda. Ainda. E também algoritmos. E também algoritmos. Eu sou um grande defensor de que as pessoas têm que ter os próprios sites, que as empresas têm que ter os próprios sites e que esses devem ser o direcionamento principal da comunicação delas, ou pelo menos pra onde escoa as outras redes sociais e não usar a rede social como ponto final de contato. Porque acontece isso que o Dani falou. Agora o Instagram vai virar vídeo. E aí? Vai todo mundo fazer dancinha pra se enquadrar o Instagram? Sabe? Tipo... Então, tipo, tu fica muito na mão de grandes corporações. E se tu coloca a tua comunicação principal voltada pra esse tipo de plataforma que tu não tem nenhum controle... Tipo, eu tava falando antes dos meus amigos que fazem as bandejas, que é a Ritos, o nome da empresa deles. Eles tinham 15 mil seguidores. O Instagram, por algum motivo lá, falou, ah, mano, vocês estão tirando, estão quebrando as regras. Léo, perdeu 15 mil seguidores. Aí eu fico falando, se vocês tivessem 15 mil e-mails, se vocês tivessem 15 mil celulares pra você falar com as pessoas no WhatsApp, ia estar nem aí se o Instagram caiu, não. Vocês iam mandar um WhatsApp pras pessoas e eles iam pro novo perfil de vocês. Mas não dá, entendeu? Podendo da comunidade. É, tu precisa... Se tu coloca a tua rede social como principal foco, cara, tu vai ficar na mão dessas grandes corporações e aí os algoritmos, aí eles podem te mostrar, podem não te mostrar. Eles te mostram bastante no início, depois param de te mostrar pra tu botar um dinheiro, pra tu começar a aparecer de novo. Então, digo, tem que ser uma das estratégias, né? Não pode ser a principal, tem que ser uma delas. E o Instagram deixou claro. Ele não vai mais te entregar na ordem. É mesmo? Essa, eu perdi essa informação. Então, assim, é... Cara, por isso que eu fico muito chateado, assim, com o lance das redes sociais. Eu divulgo, eu faço minhas ações dos meus blogs ali, as coisas e tal, e vou seguir fazendo. Mas é muito mais pra ficar naquele efeito marola do que achando que aquilo ali vai estar salvando o meu dia, entendeu? Então, é meio esse movimento, assim, de como é que eu faço pra levar as pessoas. Tem uma coisa que eu aprendi com o Derek Sievers. Eu ficava... Achava muito legal, assim, que os posts de blog dele tinham uma letra. Eu tinha três letras. Tinha uma palavra na URL, né? Falei, caramba, cara, eu tinha que conseguir fazer isso, né? E aí, eu falei, mas eu posso fazer isso. Quando eu escrever meu post no meu blog, eu posso trocar a URL que tem lá. E aquele esquema de ano, mês, que tem normalmente nas URLs de blog, elas são opcionais, né? Se tu tirar elas e postar só o teu blog, barra o nome da palavra que tem, cai igual. Eu falei, nossa, minhas URLs ficaram instagramáveis agora. E daí, eu tenho a chance de fazer cards com elas, porque a pessoa consegue ler aquilo ali e consegue replicar no navegador, porque o Instagram não consegue clicar nos links ali pras coisas. Ah, link na bio, link na bio, link na bio. Daí, a pessoa é obrigada a ter alguma coisa que abra vários links que podem ter disponíveis. Eu falei, caramba, não posso estar tentando, todo dia tá tendo que entrar no Instagram pra poder mexer na URL, esse troço não é... Eu sempre vou no limite da preguiça, né? O que são coisas que eu vou fazer que são escaláveis e que me habilitam a fazer as coisas, sabe, cara? Tipo assim, mas vai tomar trabalho? Não vai rolar. Cara, a preguiça é muito importante, Gui. A preguiça é muito importante. E eu não estaria aqui falando com vocês hoje se não fosse a preguiça. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aí, vem cá, vem, vem, vem. Vem cá, Lua, vem cá, vem. Ó o mascote. Diz que, Dani, parar de ser preguiçoso. Não, não vou. Isso é o meu diferencial competitivo, Gui. Para de ser preguiçoso, Dani. Isso é o meu diferencial competitivo. Pior que nessa aí eu sou, eu estou com o Dani, né, nessa aí da preguiça, porque... Cara, é... Tem um lance da programação que é D-R-Y, né? Dry. Don't repeat yourself. Sabe? Tem essa, tem o Kiss, que é keep it simple. E o Iwagini, que é you ain't gonna need it. Então, tipo assim, mantenha simples, não se repita e não faça coisas que você não vai precisar de verdade. Sabe, esse é o cerne da programação. E isso serve para que a gente, tipo, não tenha escopo, não tenha coisas desnecessárias, né? Não tenha trabalho desnecessário. Então, eu sou muito da preguiça também. O que pode automatizar, tem que automatizar. O que a gente não precisa fazer, senão, tipo, tem até o lance do Pareto, né? Não é teorema? É, mas é o lance do 80-20, enfim. Do 80-20, que 20% dos resultados, 80% dos resultados vêm de 20% dos teus esforços. Então, tipo, tu tem que trabalhar para achar aqueles 20%. E quanto mais preguiçoso tu for, mais tu vai procurar esses 20%. É, eu falo, a gente brinca aqui, claro, mas o pensamento de vocês está muito certo, né? Tipo, cara, por que que eu vou fazer dessa forma se eu não acredito que dessa forma funciona? Não faz nenhum sentido isso. Né, vou fazer só por fazer? Aí, não. E eu até vejo que funciona várias coisas, né? Tipo, sabe, Instagram funciona para muita gente, sabe? Exato, para muita gente funciona, mas talvez para o Empresa Minima Viável não funcione, sabe? E isso é uma coisa que leva-se tempo para se descobrir. Não se vai resolver de uma semana para outra, sabe? E esse é o poder da comunidade. Isso aí, a gente vai chegar depois para a comunidade e vai dizer, onde é que vocês estão? Sabe? Quais redes vocês mais usam, né? Vocês querem, olha essa pergunta, vocês querem acompanhar nossos conteúdos também nessas redes? Porque vocês são o nosso público. Então, a gente quer fazer para vocês. Se vocês estão na comunidade, vocês são as pessoas mais importantes para esse podcast. Simples. Se vocês estão na comunidade, vocês são as pessoas mais importantes. Acho que é muito disso, sim. De começar a entender como é que tu encontra essas pessoas no dia a dia. Porque o meu grande lance, cara, eu comento isso com vocês, vocês também me trazem isso, né? É quando alguém da tua rede te manda uma mensagem. Cara, assisti aqui o lance, estou te mandando um áudio aqui sobre o que eu achei e tal. E aí, manda lá um feedback. Pô, isso aqui me ajudou, me encontrei aqui, consegui me reconhecer nesse episódio. Então, para mim, tem muita conexão com isso, né? O modo como a gente interage no dia a dia com as pessoas também é achar esse público que quer ouvir essa mensagem que a gente quer. Então, essa é uma parte importante, né, Gui? A gente quer saber onde as pessoas estão, as que estão nos acompanhando na comunidade. A gente quer saber onde elas estão, para que a gente possa entregar onde elas estiverem. Mas, a gente não vai fazer o que as pessoas querem. A gente tem uma proposta e as pessoas se conectam com a gente por causa da nossa proposta. Exatamente. Porque senão a gente nunca faz aquilo que a gente acredita. A gente faz o que os outros estão dizendo, a primeira coisa que eu tenho. Aí, vem o lance de fazer dancinha. Exatamente. Eu tenho que fazer dublagem, tenho que fazer dublagem. Porque dublagem entrega, eu tenho que fazer dublagem lá do Instagram. E daí não rola, cara. Então, assim, para mim tem um lance de autenticidade, de fazer aquilo que é o teu natural. Que é uma coisa que para mim é muito relevante, sabe? Então, do tipo assim, cara, eu vou fazer aquilo que para mim é natural. E está tudo certo. Ah, não, mas a rede, para tudo dar certo, é que tu tem que fazer tal coisa. Valeu? Tchau, tchau. Então, esperaria a próxima. Exato. E isso também é a idade, né? A idade vai chegando, a gente começa a ficar chato para as coisas novas que vão chegando, né? Porque os jovens estão nos chamando de cringe nesse momento e eles estão fazendo dancinha. Mas não é, cara. Sabe qual é o lance, Lucas? Tu até acompanhou uma parada que eu escrevi esses dias, que era o lance de... Eu estava vendo uns vídeos, cara. A galera dizendo para as pessoas desinstalarem o aplicativo de celular. Desinstale o aplicativo de celular. Libere a sua mesa de distrações para que você não consiga ser interrompido. Mano, para! Para! Entendeu? Porque você vai ser interrompido por outra coisa. Então, assim, o problema está tudo aqui dentro. A gente fica tentando sempre olhar para a coisa que está fora, sabe? Então, assim, esse é um lance que eu te garanto que é a idade que está me fazendo pensar desse jeito mais do que eu pensava antes. Porque eu era um enlouquecido de trabalhar muitas e longas horas diárias para fazer o que tivesse que fazer. Mas a gente vai descobrindo que, cara, o que de verdade importa, né? O que de verdade começa a fazer sentido para a vida, né? E não fazer empresa, talvez, é uma das coisas que eu e o Lucas, a gente passou muito, assim, conversando. Por todas as histórias de dificuldade que a gente já passou criando negócios e projetos e tal. Que é, tipo assim, mano, os caras contam... Normalmente quem conta nunca chegou lá, né? Sempre contando a história dos outros e tal. E vendendo um caminho que ele te ajuda a chegar. Mas a pessoa nunca chegou. E, assim, interessante, né? Tipo, então, são histórias muitas vezes que eu ajudo empresas a não ser que ela... Tá, e qual foi o business que tu montou? Não, não montei nenhum. Mas isso não faz sentido, entendeu? Uma coisa é tu usar uma habilidade tua para colocá-la à disposição de uma empresa. Está tudo certo. Agora, tu dizer que tu é o casador de um grande resultado do negócio, tu está perdendo dinheiro, né? Tu podia fazer o negócio teu e rodar, né? Então, o que a gente tenta trazer com a empresa mínima viável é muito essa visão do, tipo assim... Cara, a gente está no dia a dia e vai seguindo o dia a dia. E a gente vai estar contando essas histórias que a gente vai acumulando e reflexões que a gente lembra. Então, esse é muito do nosso lance, né? E sujando as mãos, né? Sujando as mãos, botando a mão... Botando a mão no Figma, botando a mão no código, né? É... Tem que sujar as mãos, fazer o trabalho de base, como dizem, né? Trabalho... Mandar e-mailzinho, se apresentando, pedindo para trocar uma ideia. Posso ter meia hora do seu tempo. Quero te mostrar isso aqui. Não te responder. Aí, quando tu começou a ter um sucesso... Quando tu começar a ter algum tipo de sucesso, a pessoa te responde. Uma... Eu não sei se... Eu já te contei essa história da UDTEC, né, Lucas? Te contei essa? Ah, dos telefonemas? Não, não. Essa foi lá... Essa foi mais velha. A da UDTEC é o seguinte, ó. A UDTEC não era para existir. Ela era para ser uma empresa quietinha, que gerava conteúdos para que outras empresas vendessem. Então, a minha ideia era fazer acordos comerciais para que as empresas vendessem treinamentos e serviços. E eu entregava. Porque eu achava muito chato esse negócio do vender. Então, eu falei... Cara, eu vou focar no que eu sou bom. De fazer conteúdo, de ensinar as pessoas, de estar lá no dia a dia da mentoria, da consultoria e tal. De rodar projetos juntos, enfim. De estar ali na graxa, enfim. E aí, eu montei uma estrutura de treinamento e uma pessoa falou assim, isso não vende. Isso aqui não vai vender. Eu falei, mas vende? Eu tenho certeza que isso aqui vende, cara. Não, mas não vai vender. Mas vamos testar. Vamos ver se rola. Daí, eu fui lá e testei. E aí, deu certo. E aí, depois de dar certo, sei lá, a terceira turma que eu estava, voltou. Pô, e aí? Vamos conversar. Eu falei, cara, agora eu aprendi a vender, né? Tipo, ou voltei a não odiar vender, vamos chamar assim. E aí, agora eu não preciso mais de ti, entendeu? Então, vamos nessa. Vamos ficar pra próxima. Mas é muito isso, cara. A gente poder ir se desenvolvendo essas habilidades e poder montar os negócios que a gente vai montar, né? É muito isso. Não tem muito. É isso aí, pessoal. É isso aí. Será que ficou claro pra quem está assistindo? Ó, façam podcasts. Façam com a cara de vocês. Do jeito de vocês. Com o que tiver acessível pra vocês. Não precisa sair correndo. Não precisa produzir que nem um louco. Faça as coisas com calma. Escuta o Empresa Minima Viável. Aplica as coisas que o Empresa Minima Viável fala nos seus episódios. Aplica no seu podcast, porque se encaixa muito bem também. Encaixa em qualquer projeto. Então, faça as coisas com calma com o que você tem. E com o tempo... Tudo é processo, né, Cruzada? Tudo é processo. Então, com o tempo, ele vai crescendo. Ele vai crescer naturalmente. Naturalmente. Com o tempo, você vai identificando. Pô, posso avançar nesse ponto. Posso avançar naquele ponto. Posso investir aqui. Posso investir ali. E assim você vai indo. Com calma. Com serenidade, eu acho. Acho que é uma boa palavra. Serenidade. E se você precisar de ajuda, acesse radiotrama.com. É isso aí. Bem lembrado. Bem lembrado. Faça o mínimo viável. Faça o mínimo viável. Faça o mínimo viável. Senão vai dar merda. Senão vai dar merda. Faça o mínimo viável, senão vai dar merda, cara. É facinho, né? A gente se frustrar quando a gente queima etapas. Que aí vem uma coisa que eu já escutei bastante do Dani, que é não criar expectativas. O segredo da vida é baixar as expectativas. Isso não quer dizer que você não tem que ter metas, entendeu? Só que a questão é que se der muito certo ou der muito errado, você vai seguir o plano, entendeu? Você vai seguir o que tiver que fazer. Nesse caso aí, é um dos valores lá do estoicismo, que é a temperança, né? Que é nem os picos, nem os vales, né? A gente poder conseguir se... Isso não quer dizer que não pode ficar triste, não pode chorar, não pode ficar feliz. Pode tudo. É só se ligar que, cara, você tem que seguir em frente, entendeu? É meio esse lance assim. Mas não é um seguir em frente rock e balboa também, vamos chamar assim, né? É importante sentir os golpes, senão você não aprende. Se você não sente os golpes, você não aprende. O Lucas sabe bem disso daí, não só pela experiência dele treinando artes marciais, mas por ter feito uma empresa que fazia muito desse cuidado com as lutas também e tudo mais, né? Então, a gente tem que sentir os golpes, tem que aprender com eles e poder evoluir, né? Esse é o grande lance. E eu adicionaria só mais uma coisa também, que é gostar do processo. Porque, tipo, como o Dani falou, cara, a gente gostou de fazer podcast, eu adorei fazer podcast, tanto que eu saí fazendo um meu depois, uma semana faço empresa mínima, a outra faço meu e tal, e vou fazendo isso, porque eu adorei o processo de construir o roteiro, de poder falar, porque eu tinha vergonha de escrever, eu tenho um pouco de vergonha de escrever, porque meu português é intermediário, digamos assim, né? Eu gosto de brincar que português avançado ninguém tem, né? Mas o meu português é intermediário ali. E, então, eu fico um pouco de vergonha de encaixar. Pá, essa palavra aqui tá um pouco gíria demais, deveria ser um pouco formal, né? Então, tipo, o formato da rádio, eu sempre ouvi rádio, né? Ficava vendo o Pijama Show até altas horas da madrugada também. Então, tipo, sempre gostei de rádio, sempre fui viciado em rádio. Então, é um... Eu tô gostando do processo e eu acho que isso é o mais importante, gostar do que tu faz, tipo, se tu tem o privilégio, né, de poder fazer isso, se não caminhar em direção a isso o mínimo possível, um passinho de cada vez. Porque pode dar certo, pode dar errado, mas tu tem que estar fazendo o que tu gosta. Então... Exatamente. Exatamente. É bem isso aí, cara. É curtir a jornada, cara. É curtir a produção. Porque a graça é fazer. O resultado não é, não tem. O resultado já acabou. Quando tu chega no resultado, tu acabou. Aí, tipo, tá aí, o que eu vou fazer agora? Saca? Então, tipo, meu, vai curtindo a jornada, vai curtindo o processo, vai pegando os feedbacks. É importante pegar os feedbacks das pessoas. Vai pegando esses feedbacks e filtrando os feedbacks que se encaixam nos teus objetivos, nas tuas metas, sabe? E tudo com muita calma, tudo com muita serenidade. Porque, querendo ou não, é você passando a sua mensagem para as pessoas. A forma como você vê o mundo, o seu ponto de vista sobre as coisas do mundo. Então, você tem que ser o mais verdadeiro possível. Senão, né? Quem é você? É assim que você se conecta. É assim que você gera a identificação com as pessoas. Então, é a sua mensagem. Que, inclusive, é o primeiro episódio do Empresa Mínima Viável, né? Quem é você? Tá vendo o gancho que eu faço aqui? Muito bom. Muito bom, pessoal. Muito bom. Agradeço a todo mundo que assistiu a gente aqui. Só um minutinho, Daniel. O Jorge, ele falou uma coisa ali no finalzinho. Isso aí. É que é isso que a gente está falando, né? É diminuir as expectativas, diminuir as cargas e tentar arriscar o mínimo possível. Tentar dar o passo o mínimo possível para tu não ter essa essa grande expectativa, esse grande risco, né? Tipo, ah, vou investir todo o meu dinheiro nisso aqui. Não, não faz isso. Investe o mínimo, sabe? Tenta pensar que isso é uma coisa que a gente faz bastante, que está lá no DaVisão à Produção, quem quiser dar uma olhada, que a gente faz por... Cria um ritmo semanal de trabalho onde tu pensa numa entrega que tu possa fazer nessa semana. Porque também isso é uma outra coisa que rola muito, né? Tu pensa projetos que tu vai trabalhar seis meses para lançar. Não. Uma semana. O que tu consegue fazer em uma semana? Em duas semanas? Acho que essa... Esse é o que a gente vem falando do rolê todo. Excelente. Excelente. Parece uma visão pessimista, mas não é. Ela só é contrária ao que a gente costuma ver pela internet. Mas é uma visão... É, tá, vamos lá. Realista, né? Que meio que parte que é a mesma coisa com o pessimista. Mas é porque o mundo é assim, tá ligado? O mundo é assim. É assim mesmo. Então, não é uma visão pessimista. É uma visão tipo pé no chão e consciente. Uma visão consciente do que a gente consegue fazer. O importante é começar, né? O importante é começar e não criar muitas expectativas, porque qualquer motivo pode ser motivo para finalizar. É isso aí. Muito bem. Agradeço aí todo mundo que participou com a gente aqui. E... Bota os links nas redes sociais, cara. Já que o Instagram não está ajudando, coloca agora aí. Eu já botei os teus no comentário aí para a galera seguir. Isso é importante. Botei também nos comentários aí do chat tem o link. Na descrição desse vídeo aqui também tem o nosso site. Sei lá, você consegue acessar os episódios e também todos os lugares que a gente já está presente, né? Então, Spotify, iTunes, Deezer, Amazon, Music, enfim. tudo em qualquer lugar. No YouTube também, se procurar Empresa Mínima Viável, a gente já está com o episódio 1 publicado e o piloto. A gente vai publicar os outros também no YouTube para manter o ritmo ali. E é isso aí. Muito bom. Vamos nessa? Legal. Vamos nessa. Se o pessoal quiser depois dar um feedback sobre essa nossa live, sobre esse conteúdo, coloca com a gente lá nas nossas redes sociais ou manda um e-mail para o... Também. Como é que é o e-mail? Ou quando o Lucas fizer o pulsozinho na comunidade da live de hoje, já comenta lá, manda próximos passos aí. Vamos seguir a conversa por lá. Vamos seguir a conversa por lá, exatamente. Exatamente. E assim, sutilmente, você gera trabalho para outra pessoa sem ela estar preparada para isso. community manager aqui, a placa. Mas é isso aí. Obrigado, Daniel. Gerente de projetos e community manager. A gente não dá responsabilidade para as pessoas que a gente não acha que elas vão conseguir cumprir. Então, até obrigado. Obrigado. É isso aí. Então, tá bom. Gui, obrigado por estar com a gente nessa. Eu que agradeço. Seguiremos. Luquinha, até... Valeu, valeu, obrigadão. Foi muito massa. Beijo para todo mundo. Valeu. Até mais, pessoal. E aí, galera, Daniel Wilt. E aí, galera, Daniel Wilt aqui. E aí, tchau. E aí,